E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Spider-Man Vloga, vloga no vloga 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 no vloga, bebê É, vloga, galera Então comenta aí, vloga Pra vocês aparecerem no vídeo igual Essas pessoas, olha o tanto de pessoas aparecendo, mãe Sim, que legal, comente aí também pra você aparecer Não esquece, comenta que você vai aparecer E vai ganhar Coraçãozinho Hoje, galera, a gente está aqui com o Garten of Bambam em 360 Sim, vistos na vida real E antes de eu me tornar O Nabi Nabi E eu, a Bambalina Você tem que deixar o like em 3 segundos, desafio do like Valendo! 3, 2, 1 e... Eu sou o Nabi Nabi Vou morder o bracinho De quem não deixar o like Eu sou a Bambalina e eu vou perseguir você Que não deixou o like e não se inscreveu Então se inscreva pra gente chegar logo a 2 milhões de inscritos Ha, ha, ha Olha só, galera Temos uma câmera aqui de segurança de um escritório Sim, olha quem chegou, Bambam Uou, Bambam, galera Pelo jeito é onde ele trabalha, hein, mãe É, ó, ele está indo pro elevador Bem tranquilo, ó lá Tá tranquilo Tomara que ele não solte pro elevador, né Porque o problema é quando você vai no elevador A galera solta pro rapaz A galera é você Mãe, não conta pra ninguém Olha lá, estamos indo descobrir aonde ele mora, galera Tá, ele desceu lá no andar Uou, e a gente tem acesso a todas as câmeras de segurança, galera A gente que está comandando aqui, ó Que lugar sujo É, não é um lugar muito bom onde ele mora É um monstro, né, mãe Olha lá Olha lá, tem o Jumbo Joshi na parede É amigo dele, é brother, né Então ele guarda a foto do amigo dele na parede O que está acontecendo? Nossa, que máquina é essa? O que essa máquina faz, será? Eu acho que é a máquina de energia Nossa, explodiu tudo Uou Ele tem um cara preso lá, galera É o Bicol Hair Coitado, o cara do Roblox está preso lá Deita um zoom Olha o Bicol Hair O que você está fazendo aí, rapaz? Coitadinho Será que ele estava procurando alguém na creche? Ficou preso Uou Ele jogou slime nele Vai transformar o Bicol Hair Acho que, na verdade Num monstro, mãe Vai ser algum monstro da creche do Bambam Coitado, galera O que aconteceu? Que malvado esse Bambam Eu achei que o Bambam era do Bicol Olha lá Olha lá É o Jumbo Joshi Foi assim que foi virado o... Não foi virado, não Foi assim que foi criado o Jumbo Joshi Sim, ele era um Bicol Hair antes Que doido, hein? Experiência em 360 Ok, vamos ver a próxima coisa que o Bambam está aprontando, mãe Alguém está observando ele sem ele saber É nóis É a gente É a gente É a gente, olha lá E os inscritos E os inscritos estão junto com a gente Olha, ele tem um green screen para fazer vídeo para o YouTube E aí, galerinha Você viu quem está aí nessa sala? É o Blue aqui, ó O Blue O que o Blue está fazendo na creche do Bambam? Cara, não sei Tá loucura O Vila está na cozinha, galera O Vila está na cozinha Que loucura é essa Ele achou a gente Corre, corre, corre Nossa O Pampo está todo mundo Foge, foge do Bambam Foge, foge Não é Bambam É Bambam Eu já estou confundindo meus homens Foge, Bambam A gente chegou na plataforma do Jumbo Joshi Ativa a plataforma, rapaz Rápido Que vai atacar Será que vai dar certo? Eita Ele tem medo Ele tem medo porque ele sabe que o Jumbo Joshi está aí Quer ver? Será que é isso, mãe? Não me mata do coração Será que o Jumbo Joshi está aqui? Alguma coisa está acontecendo Olha, está meio enferrujado essa alavanca Tá, o problema é que a gente pega aí um tétano, né? É, meio perigoso Aí é complicado, hein, galera Está bem enferrujado isso aqui Ok Será que o Jumbo Joshi vai estar aqui? Eu não estou vendo ele Você está vendo alguma coisa? Cadê ele? Não, não vi nada Será que é o Nabi Nabi? Uou É o Jumbo Joshi Vem correr Nossa Não A luz vai Epa Pausei o vídeo sem querer Ah Eita, a luz até acabou, galera Estamos no escuro aqui, família Agora vocês de casa vão dar uma volta com a gente na montanha-russa aí, família Olha só Tem vários umbilas Uou E tem muitos monstros Capitão Fiddles e a montanha-russa, olha isso Oi, eu quero ir também com o trenzinho Ah, agora a gente vai ir Ah, agora a gente vai ir Segura, galera Todo mundo segura aí em casa Se prepara E quero ver se vocês têm coragem de ir na montanha-russa, hein? Nossa, essa montanha-russa é cheia de voltas Uou Olha o drone Uou Vai para lá, mãe Vai para lá Agora vai descer Uou 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 Bebela Ai, que horror Ô, Bila Ô, Bila, tá maluco? Levanta a mãozinha, galera Ô Let's go Você que tá na sua casa, levanta a mão também Vem com a gente na montanha-russa Let's go Ai, agora tranquilo Acabou, né? Não Olha o bambam Galera, o bambam vai pegar Nossa Nossa Irato Nossa Imagina a montanha-russa assim Devia ser assim, né? O Gart of Bambam, mãe Imagina se fizessem Nossa, ia ser muito legal Na Disney, na Universal, sei lá Ia ser irado Caraca, se você fazer junto com a cabeça, galera Assim, ó Parece que realmente você está numa montanha-russa Muito, muito irado Acabou? Acabou Assim, não vendo nada Nossa, que coisa Deixa eu ver Tem alguma coisa Acho que estragou, hein, mãe? Gente, olha esse Capitão Fiddles Ele tem um monte de olhos nos braços Nossa, que aterrorizante É muito assustador esse Isso dá agonia, né? Olha Dá muita menina E esse aqui deixou a unha crescer, galera Sim É o Capitão Fiddles Dark Será que é um novo do Gart of Bambam 3, mãe? Pode ser, né? Pode ser um vazamento Pode ser Lembrando, galera, que no Pai também joga 2.0 Gravo vários vídeos de Gart of Bambam E no Pai e Mãe também A gente está gravando de jogos mobile E também a gente está gravando o save de Jumbo Josh, né? Chegamos Acabou, ai Oi, Pilar Só de palmas Obrigado, obrigada Adorei Vamos sair agora Tchau Jump scares em 360 Vamos ver agora o jump scare do Gart of Bambam, mãe Se prepara que é um melhor que o outro, hein? Olha só Ok, o Jumbo Josh Esse é o final do 1, galera Que não lembra, ó Tranquilo Tranquilo Nem dá susto esse Ó, esse é o início do 2 Início do 2 E olha, a gente pode girar a câmera, galera Muito da hora Pode olhar tudo em 360 Tipo, olha só que doido A gente pode olhar o cara Tá andando pra frente A gente pode olhar pra trás, ó É como se estivesse dentro do jogo Muito, muito massa Deve ser legal, tipo Jogar no VR, né? Se tiver algum jogo no VR Olha lá o Nabdab Eu posso gravar pro pai também Jogar 2.0 Num jogo de VR Se já tiver, né? Sim Seria irado demais, família Ok, vamos apertar o botão aqui Olha o Nabdab Não, o Bambam falando E todos os monstros Do Gart of Bambam 2 Nossa, olha só E sabe quem tá lá? Olha lá no cantinho O Nabdab O Slow Slime Não sei ler Eu sei porque eu falo Slime Falta ter errado, galera E agora Ah, essa é a parte que o Nabdab aparece E vem dar o Jump Scare Nossa, isso jogar em 360 Deve ser muito aterrorizante, né? Muito Ok, olha lá Olha ele Corre, cara Nossa Olha ele Não, cara Você tem que correr rápido Levou o susto E já desistiu E agora? Qual será que vai aparecer? Qual fase que ele tá agora? Deixa eu ver Não tô reconhecendo Ah, ele vai levar o golpe do Bambam Vamos ver se o Bambam aparece aqui Ah, é verdade Dá pra olhar 360 O golpe do Bambam Ele nem aparece, mãe Não Bugou Ai, caraca Ele nem apareceu Agora ele apareceu do nada Nossa, galera Que doido Beleza Irado mesmo, hein? Muito legal Não, e a desculpa do Bambam É que ele bate na gente Porque ele não tinha, tipo Algo pra colocar a gente pra dormir Tipo um... Um tranquilizante Um tranquilizante Aí ele bate na cabeça Não era mais fácil conversar? Era, né? É, não faz conversar Oi, cara Tudo bem? Eu sou o Bambam Eu sou o diretor da escola Eu também quero ajudar Encontrar as crianças Essa é a fase do Capitão Fiddles? Isso De vários Capitão Fiddles E do Capitão Fiddles gigante Olha isso Olha isso, gente Ele é muito assustador Uou Caraca E agora? Vai bater nele? Ah, não Vai bater no olho dele Vai colocar o drone ali Uou Tá pedindo mais Beleza Ok Não consegue passar ali Não Ah, esse nunca jogou, galera Esse nunca jogou Não é assim Não, não é assim, rapaz Aí já é noob Beleza Agora ele vai pra próxima fase Qual será a próxima fase? Você lembra, mãe? Será que... Ah, esse é o Slow Celine? Será? Será, galera? Que cara com o maluco O Gary do Bob Esponja Vamos ver Vamos ver quem está aí O filhotinho do Opila É o Opila aqui É o Opila O Opila tá aqui, opa Ah, velho Ele não corre, galera Ele ficou olhando Mano, sério Que agonia Agora, corre Corre, Opila Corre, Opila Corre Ele corre de costa Rapaz, você é o bichão, hein? Você corre de costa, rapaz Corre olhando pro Opila Corre, corre, corre Entra logo na sala da Bambalina Vai Vai, irmão Não, essa aí Vai, vai, vai Ah Não, não Sério, mãe Eu acho que... É você que estava gravando esse vídeo jogando? Não, mas parece Beleza Estamos na sala de aula da Bambalina Lembrando que nessa fase aqui Se a gente erra as coisas, galera Ela ataca a gente E ela não quer que a gente responda realmente ok, certo Ela quer que a gente responda do jeito malvado, né? É que ela não bate muito bem, né? Ela não bate muito bem Não superou ainda o término com o Boban Beleza Vamos ver agora o que será que vai acontecer Será que ele vai levar um susto dela, mãe? Eu acho que ela vai correr atrás dele, hein? Vai, eu acho que... Porque ele é muito noob Ele faz tudo errado Quer ver? Ah, não Ai, cara Sério Não dá Esse cara é mais noob que a mãe Desculpa a mãe falar Mas você jogaria melhor Eu jogo melhor A mãe joga melhor Candy Crush Vamos ver a perseguição final Nossa, mas já começou assim Já começou assim Caraca O cara já começou levando susto A perseguição final Tudo, galera Agora em 360 Perseguição final O cara já levou susto agora Agora Foge do Pila Não, cara Ele não pegou os bichinhos Não Ah, cara Ele é muito ruim, galera Não, mas olha que irado A gente consegue virar a câmera Olha só Sim, a gente pode olhar tudo 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 E agora, ó Cuidado Não pode se mexer Não se mexe Que ele é muito rápido Ele não é lento, tá? É O Slow Celine Ele não é nem um pouquinho lento Vai, vai de boa Isso Ele vai andando de costas Esse cara é corajoso, hein? Ele acha que é o Michael Jackson Parou Não Não Não, ele não parou, família Não Não Nossa Já era Já era Voltar pro lobby Respect the father Dança aí, mãe Respect the father Voltar pro lobby Dança aí, mãe Sabe dessa música do seu marido lindão? É que eu só gravo, né? Sério que eu tô com o topete hoje, galera Do Elvis Presley Quando eu tô com o topete do Elvis Presley hoje Loucura, hein? Beleza Agora a gente vai conferir o final Aqui do Babã, família Deixa eu adiantar que eu não gosto de falação Chega de falação Agora sim Direto ao ponto Corre, rapada aí Você tá maluco Corre da babalina Corre, olha pra frente Eu olho pra trás Ela tá perto Tá quente Ai, o Chubo Josh O Chubo Josh deu o golpe Olha só, a gente tipo correndo olhando pra trás Porque na verdade o cara tá correndo olhando pra frente Olha Olha lá Só que a gente consegue correr olhando pra trás Irado demais Nossa, imagina jogar o Gartelha Boba 2 no VR Nossa, ia ser muito legal Muito irado Colocar esse vídeo assim, ó Pra assistir no VR Olhando assim, virando a cabeça Vai ser muito legal Deve dar muito medo, hein Corre, rapá A babalina tá vindo Acelera, brother Pode, pode, pode Uou Tá chegando O bom final é a gente que precisa correr A gente só olha A gente só tá assistindo, galera Mas se quer que esse cara noob escape, deixa o like rápido Rápido, rápido, ajuda ele Pode ser no final, que ele é muito noob Você tem que deixar o like Muito noob Clica no botão de inscrever-se Clica no sininho e tem as notificações Pra gente chegar a 2 milhões de inscritos Aê Vocês deixaram o like, viu Por causa disso que ele conseguiu Se você não deixou, você, ó Tô brabo com você, hein Vamos conferir essa montanha-russa, hein, mãe Sim Essa é outra Se prepara, vai Se prepara Você vai lá, essa é mais rápida Cuidado, mãe Vai pra lá Vai desmaiar, mãe Você tem medo de montanha-russa Mãe tem medo Eu não tenho igual você tem Levanta a mão aí, casa e vem com a gente Mas assim, ó Vai dobrando junto com a montanha-russa Que vocês vão ver aqui Parece que a gente tá na montanha-russa Olha a pila gigante Legal demais, galera Beleza, beleza E agora a gente vai passar pro outro Olha o drone Cuidado com o drone Cuidado embaixo-cabeça Olha o tamanho desse babã Tchau, babã Cara, parece que ele queria dar lambida no meu topete Beleza Irado demais E agora, mãe Mãe Lá no final, você tá vendo? Lá no final? O que que tem no final? Nossa, a gente passou uma parte ali Que eu vi que, galera Tem uma TNT no final do trilho Olha o jogo Não Você não viu? Não E agora? Vai explodir, galera Mas tá longe Pera que não é agora, não Tá lá no final Como é que faz pra sair daqui agora? Eu não faço ideia Agora a gente tá preso Deleza, vamos curtir esses últimos momentos da montanha russa Que no final vai explodir ali, galera Já vi Olha aí, passeou de novo o final, você não viu? Não Olha ali, mãe Ué, tiraram a TNT Eita Pera aí, mãe A TNT tá aqui, galera Vai explodir Até o próximo vídeo do pai também Vloga, vloga, não vloga Vloga Tchau Se inscreve, 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 inscreve no canal Se inscreve, 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 inscreve na moral Se inscreve, 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 inscreve no canal Vai, quem, que geral É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho Tchau 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 Tchau